E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antes de começar já, se inscreva no canal se não for inscrito Deixe o like para ajudar o canal a crescer E ative o sininho das notificações Sempre que estiver saindo vídeo novo, vocês vão estar recebendo Beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês a Motinho De novo ela foi para a oficina Por isso que ficou tanto tempo sem vídeo aqui no canal Vou mostrar para vocês o que aconteceu dessa vez Bom pessoal, Motinho está aqui de novo Dessa vez ela está zerada Ou pelo menos é para estar Já de carro vocês percebem que eu tirei fora aquela sanfona que estava aqui caída Então até que eu não compro uma certa para ela Eu tirei fora, fica mais bonito assim Então vamos lá O que aconteceu dessa vez? Como vocês viram nos vídeos anteriores Aquele vídeo que eu fiz andando com a moto com suporte novo Vocês viram que a moto ela não estava pegando mais Só no tranco No tranco ela estava pegando Só que chegou um certo dia Que eu fui fazer um vídeo para vocês E nem no tranco ela pegava mais Então mandei para a oficina de novo Troquei de mecânico na verdade Agora o que der BO na moto é que eles vão arrumar Então peguei agora um mecânico bom Para não me incomodar mais E fiz ela tudo o que tinha para fazer Para não me incomodar mais Para não ficar mais empenhado Então vou mostrar para vocês Já começando aqui de cima o que foi feito E no final vou mostrar para vocês Mostrar não, vou falar para vocês O valor que ficou essa brincadeira Mas também agora está zero Então já aqui em cima Começando O liquidozinho aqui do freio Foi trocado Então já que era para fazer a geral Fiz a geral Então o líquido aqui foi trocado O acelerador foi trocado Não é mais o mesmo O punho é o mesmo Mas o sistema dele é outro Agora aquele Se não me engano é o punho rápido O acelerador rápido Agora não me lembro o nome correto Então agora foi trocado isso aqui Aquela mangueirinha Aqui vocês podem ver melhor Essa mangueirinha aqui Do acelerador Do cabo do acelerador Ela estava aqui em cima Um cabo vermelho Tudo meio torto Meio Fala popular mesmo Estava um cabo aqui horrível Ferrado Então foi botado um cabo novo Suportezinho aqui Novo Então agora isso aqui A gente não se incomoda mais O que mais que foi feito Na roda da frente Foi feito embuchamento Ela estava com um pouquinho de folga Então agora está zero Vamos ver o que mais Na parte de cima foi feito Desse lado aqui não foi mexido Aqui era só isso daí mesmo Vamos para a parte De motor O que foi feito de motor Então Vela Cabo e vela trocado Agora o cabo vela novo Carburador Foi tirado de novo Foi botado um outro Desse aqui é um outro É um usado Mas é um outro Estado de Perfeito É um usado É um usado Mas agora está Zero bala Então esse aqui não vou me incomodar mais Esse suportezinho aqui Do afogador Ele não funcionava No outro Agora ele funciona Ele tem a molinha Então vai pegar A moto no frio Alguma coisinha Puxa o afogador Espera ela pegar Solta Beleza Então o afogador ok Cabo ok O que mais Óleo do motor Foi trocado de novo Por que que foi trocado Aqui desse lado Vocês viram que eu tinha Arrumado o motor de partida Que estava bem ruim Agora foi botado um novo Então para não me incomodar Foi botado um novo Porém o antigo Que nós tinha mandado arrumar A engrenagem dele Que estava ruim O que que aconteceu Estragou todas as outras engrenagens Que fazia parte Da partida da moto Então aqui fazia partida Que pegava as engrenagens Do motor aqui Então Foi tudo para o pau Tive que botar tudo novo Na parte da correia aqui Ela agora está com essa proteção Que antes não tinha Então agora Ela está Zero Antes ela ficava batendo A correia aqui Aqui atrás Foi botado Esse esticador aqui Só tinha de um lado Mas agora foi botado Dos dois Novo Então o esticador de corrente Que foi botado Tinha a opção De mandar arrumar A folga da roda de trás Que ela está com um pouquinho De folga Aqui eu não vou balançar Porque senão ela vai cair Ela está com um pouquinho De folga na roda de trás Porém Nessa parte aqui Eu não quis arrumar Então fica ali um tempo Com a folga de trás Por que que eu quis Deixar a folga Mais para frente Eu quero botar O freio a disco Aqui atrás Só que para tirar Essa folga Tem que arrumar O cubo da roda Só que como Eu não vou mais Aproveitar esse cubo Aqui Que eu vou botar Um cubo para freio a disco Então não vale a pena Eu gastar dinheiro agora Com isso Então essa folga Eu quis deixar Então vai vir freio a disco Mais para frente A princípio Só ficou isso Então foi arrumado A parte do acelerador Em cima Líquido do freio Cabo Óleo Carburador Motor de partida Lá na corrente Lá Aquele Aquela proteção O freio da frente Foi regulado A roda Feita embuchamento Agora estou dando Mais uma Uma geral Por cima Mais a mão de obra Essa brincadeira Ficou Mil e seiscentos reais Porém Tudo estava Lindo e perfeito A bateria Começou a me incomodar E até então Enquanto estava lá Na mecânica Arrumando Foi dada uma carga Na bateria Veia E a princípio Antes deles me entregar A moto A moto estava boa Tu ligava Tu ligava ela Ela ligava E ia embora Porém Passou uma semana A bateria Nada mais de sinal Moral da história Tinha que trocar a bateria Não adianta Botei carregar Umas quantas vezes Ficou uma semana Carregando direto Fui bater Partida Não pegava mais Então Mais cento e trinta e quatro reais Da bateria Total da brincadeira Mil setecentos e trinta e quatro É barato Ter uma moto dessa Nem um pouco Porém Agora espero Que ela não nos deixe Mais na mão Que seja fácil Agora A manutenção Parte de mecânica Tá ok Tem o Tem o mecânico Que levou a moto Fazer A revisão O que que tu diz Da moto Tá maniaca Não mas agora Agora tá bom Agora ficou bom Tá zero Zero não tá Mas tá Tá tolerável Vou ficar empenhado Provavelmente Não agora não Deus o livre Chega Já gastei que chega Então a moto tá aí Não incomoda mais Vou bater a partida Aqui pra vocês verem Que tá pegando bem Então a gasolina aqui Pra baixo É que tem gasolina Pra cima É quando tá na reserva Então vamos botar pra baixo Que tem gasolina Aqui tem o botãozinho Pra ligar De primeiro Aí ó Antes ela não parava Na lenta Agora ela para Para de se virar Ela fica na lenta Agora é só brincar E desliga Aí ó Tudo perfeito Funcionando ok Bom pessoal Esse foi o vídeo Eu me ajoelhei aqui Porque tem sol E tava ó Pegando o reflexo do sol Esse foi o vídeo de hoje Espero que a moto Não incomode mais Não fique na mão E vocês também Não fiquem mais sem vídeo É pra tá tudo ok Agora é só se divertir Saiu caro Mas não tem o que fazer Se não faz a coisa correta Vou ficar sempre empenhado Então gasta um pouquinho mais E resolve os problemas Beleza? Agora é só aproveitar os vídeos Deixa o like Pra ajudar o canal Se inscreva Se não for inscrito Ativa o sininho Das notificações E compartilhe com os amigos Quanto melhor o canal Estiver indo Mais vídeos legais Eu vou conseguir trazer Beleza? Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON